Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rodolfo e sejam bem-vindos aqui no meu canal Drinks na Prática, o canal que te ensina a arte da coquetelaria e sua história. Hoje pessoal, vocês vão aprender um drink que leva o mesmo nome de uma praia e de uma mina de ferro, o Daiquiri. Os itens para o preparo do Daiquiri são um branco ou carta blanca, xarope de açúcar, eu já ensinei aqui no canal a fazer o xarope de açúcar, eu vou colocar o link aqui na descrição, uma taça coupé ou martini, uma coquetelera ou algo que vocês consigam fechar para bater, eu vou usar aqui um dosador, vocês podem usar um shot ou uma xícara pequena, não tem problema, limão, uns dois limões, gelo, uma faca para o corte do limão e uma tábua. Galera, o primeiro passo aqui é colocar gelo na taça, por quê? Isso vai fazer com que o seu drink fique gelado do início até o fim. Vamos lá, pode completar. Você vai ter um drink perfeito. Gelado, vamos reservar ela aqui do lado. Vamos pegar a nossa coquetelera, o dosador, se vocês não tem um dosador assim profissional igual o meu, não tem problema, vocês podem usar um shot ou uma xícara pequena, vai sair um drink perfeito do mesmo jeito. O importante é só manter as proporções. Uma parte de um branco. A segunda parte é o xarope de açúcar. Eu gosto do meu daiquiri mais doce. Se você gosta de menos açúcar, coloque um terço do seu shot. Eu vou colocar aqui metade. No dosador profissional, uma parte em cima, o contrário é metade. Eu vou colocar metade. Agora vem o limão. Uma dica é pegar o limão e massagear ele um pouco. Isso vai ajudar a extrair o suco do limão. Metade. A mesma quantidade de xarope de açúcar, é a de limão. Pega a faca, coloca a parte sem corte da faca e vamos extrair. Se você tiver um espremedor de fruta cítrica, vai também ficar bem fácil. Isso, o meu limão deu um, deu metade. Isso, isso aí. O daiquiri lembra a caipirinha de certa forma. É um drink bem simples de fazer e muito saboroso. Agora vamos bater. Pode completar de gelo sua fonteleira. Agora vamos bater o nosso daiquiri. Eu estou usando uma coqueteleira clássica e ela já vem com um coador. Se vocês não têm essa coqueteleira, vocês podem usar a tampa de um pote ou até mesmo uma peneira para coar. Por quê? Esse tipo de taça, eu não quero que entre nenhum tipo de gelo. Ele fique limpo dentro. Olha só. Olha que beleza. Na medida. E aqui eu vou enfeitar com um twist de limão. Olha só, galera. Como que ficou lindo esse drink. Olha que incrível, hein? Imagina você fazer um drink assim. Olha como ele é simples, porém sofisticado. Agora vamos experimentar? Nossa, muito bom. Muito bom. Daiquiri é um dos meus drinks preferidos. Galera, o meu drink aqui está finalizado. Eu quero ver o de vocês. Comenta aqui o que vocês acharam, como vocês fizeram. Se você gostou do conteúdo, clique em curtir, se inscreva no canal para você receber dicas como essa toda semana. O meu nome é Rodolfo e você está assistindo os drinks na prática. Saúde!